Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de vocês. Meus sinceros cumprimentos, espero que estejam todos bem, fortalecidos, alimentados espiritualmente, revestidos. Nós estamos aí numa maratona de orações e de cultos, o tempo todo, o tempo todo. Não perca a oportunidade, até porque, como disse recentemente em uma das nossas transmissões, tudo isso vai passar, a pandemia vai passar, mas não adianta a pandemia passar e os meus problemas não. Eu não vencer aquilo que tem, primeiro, as consequências do que está acontecendo, mas não só, os problemas que há anos vêm me acompanhando, que não é fruto da pandemia, a pandemia só agravou um pouco mais a situação. Então, tudo isso vai passar, mas será que os problemas vão passar? Pelas decisões que eu tomei, pela entrega, aliança, busca a Deus, as decisões, o poder de decisão que eu tomei, de viver uma fé diferente, uma vida diferente, ser uma pessoa diferente, buscar a Deus de maneira diferente. Pense nisso. Isaías 60 diz, Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Que lindo, né? Porque eis que as trevas cobriram a terra. Pode haver trevas na terra. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre você. Independente das trevas que estão aí. Acredite nisso, que sobre a tua vida vai resplandecer a glória do Senhor. Sobre a tua casa, a tua família vai resplandecer a glória do Senhor. Sobre o teu negócio vai resplandecer a glória do Senhor. Acredite nisso. Deixa isso entrar. Viu? As trevas estão aí, mas virá surgindo. A glória se verá sobre ti. É isso que vai acontecer. Então, se encha da comunhão com o Senhor, se encha do Espírito Santo. Porque independente do que está acontecendo, essa glória, essa luz vai resplandecer sobre a sua vida. E sobre tudo que te pertence. Acredite nisso. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, ah, como nós queremos na tua palavra. Independente das trevas que cobrem a terra, o Senhor tem promessas para nós. Se as tuas mãos estendidas estão, quem pode fazê-las retroceder e recuar? Se o Senhor nos abençoar, quem pode impedir a tua bênção sobre nós? Se a tua luz resplandece sobre nós, aluje-se para as trevas. Não haverá trevas em nossas vidas. É isso que cremos, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos no teu poder. Que essa mensagem fortaleça o Espírito e os corações. O Espírito de cada pessoa que ora comigo. Entre em cada lar. Entre em cada coração. Entre, Senhor. E que essa luz resplandeça poderosamente sobre a vida de cada um. Independente se as trevas estão cobrindo a terra. Mas que a tua luz resplandeça sobre nós. É o que eu determino. É o que eu profetizo. E crendo desde já, nós lhe agradecemos. Amém, amém, amém. Graças a Deus. E que eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe demais. Tenha um dia extraordinário. E a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Forte abraço.